Eu vim aqui com a família e me falaram que tem um espaço para os cachorros aqui, então eu vim, aproveitei e vim registrar. Tá me parecendo que é um espaço diferente, não tô vendo nenhum cercado, deixa ver. Então, realmente tem um espaço aqui, não é um espaço fechado, é um pedaço, uma parte aqui do Parque Ibirapuera, onde o pessoal pode deixar os cachorros soltos mais à vontade, próximo aqui de um campo de futebol. Estamos aqui próximos do Portão 6 do Parque Ibirapuera, tem bastante cachorro. É uma área bem extensa, não dá nem para medir porque não tem a parte cercada, então vamos ficar sem medir. E a cachorra daqui tá se divertindo, bem bacana. Dentro do Parque Ibirapuera tem esse espaço aqui onde o pessoal pode deixar os cachorros soltos. Realmente uma área bem diferente pelo fato de não ter um cercado, então nem se fala em rota de fuga aqui, porque não tem o cercado, mas tem ali o bebedouro, então os cachorrinhos podem beber água. É uma região bem tranquila aqui do Parque Ibirapuera. Tá a parte do bebedouro aqui, pelo fato da água correr aqui livremente, tem um pouco de barro, mas tem o local para os cãezinhos beberem água e é uma área bastante bacana, bem extensa, e os cachorrinhos estão se divertindo bastante por aqui. Não estou localizando nenhum reservatório aqui, nenhum compartimento com catacaca. basicamente um espaço para os donos virem e se divertir com os animais, bem tranquilo, bem à vontade. Cachorro de todo tamanho, todos eles soltos por aqui. Estou vendo alguns cachorrinhos ali se divertindo com um carro de controle remoto. Um carrinho de controle remoto correndo para lá e para cá e os cachorrinhos se divertindo correndo atrás desse carrinho de controle remoto. E assim vai, não se cansam de brincar com um carrinho de controle remoto, é uma diversão só. Realmente cachorro de todo tamanho aqui, grande, pequeno, enorme. Olha, pessoal, fica próximo das quadras, aqui no Ibirapuera. Exatamente onde é um campo de futebol que imagino aí que em outros horários, outros dias o pessoal deve usar para jogar bola aqui. Tem até um doberman solto aqui, está bem tranquilo, o pessoal confia bastante aqui nessa área. Bom, então é isso pessoal, achei bem interessante, bem diferente esse espaço aqui para os cachorros do Ibirapuera, sem cercado, bem aberto, bem à vontade. Então vou encerrando por aqui, se vocês gostaram, deixem seu like, seus comentários, alguma sugestão de outros espaços ou cachorródromos para eu registrar. E por agora é isso, um abraço a todos.